Ei, virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu Ei, virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu dizer Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, amagalim, só tenta mais pro ver Ficando de carro, já começou a emagrecer Ei, desca a mão, quem nunca ouviu dizer Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu dizer Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu dizer Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu dizer Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir Que virarão pra capoeira, aprendeu a despedir Ei, desca a mão, quem nunca ouviu a despedir